Média exclusiva, MC Ramon na voz daquele jeitão Dá atenção família, mais ou menos assim Não é verdadeiro E traz pra perto os nossos parceiros Lobos vem do deserto, em pele de cordeiro Mas nunca me fortaleceu diante o sofrimento Vai ver o dinheiro Maldito papel que move o mundo inteiro Vários perdidos, famílias em desespero Enquanto um tem muito, só sofre quem vem do gueto E quer encarar minha voz por perder meus direitos E daquele jeitão Quer se envolver, gata se envolver Mas se não for 10 a 10, nós fecha no 9 a 9 Se não for 10 a 10, nós fecha no 9 a 9 Se envolve Quer se envolver, gata se envolver Mas se não for 10 a 10, nós fecha no 9 a 9 Se não for 10 a 10, nós fecha no 9 a 9 Se envolve, que aqui você passa bem, tudo que cê quer nós tem Deus abençoou, nós tá suave Negra, dona vem que vem, fazer bate do arém Desfrutar do conforto da nave Hoje é dia de baile, encosta com o moleque em chave Olho em dona, fica a vontade, que o menor vai patrocinar Entra no clima, na vibe, mas sai de ter hidromassagem E já que tu gosta de maldade, é lá que eu vou te maltratar Quer se envolver, gata se envolver Se não for 10 a 10, nós fecha no 9 a 9 Se não for 10 a 10, nós fecha no 9 a 9 Se envolver, gata se envolver Mas se não for 10 a 10, nós fecha no 9 a 9 Se não for 10 a 10, pega a visão Se não for 10 a 10, nós fecha no 9 a 9 Cada vez o bonde mais pesado Hoje nós tá preparado Então separa os placos Ontem era sonho, mas hoje nós vive Meu coração levará cicatrizes Os amigos deixaram meu time E da leste pra sempre ele vive Sou amigo de quem? Amigo? Inimigo dos meus inimigos Observo, mas não se aproximo Eu escolho o caminho que eu sigo Hoje não me revolto à toa Quero pra todos uma vida boa Imagino a minha coroa Levando uma vida de patroa E o funk é minha bandeira O meu flow é tipo capoeira O menor é um anjo da maneira O menor não faz ninguém descer na madeira Ele dança e traz esperança Ajuda as crianças, faz da sua parte O menor que cresceu na favela Ajuda a todos com a sua arte Ele dança e traz esperança Ajuda as crianças, faz da sua parte O menor que cresceu na favela Ajuda a todos com a sua arte E o menor que cresceu na favela E a palinha Não tô mais afim de ficar namorando É que ultimamente eu só tô perdendo Essa história de amor não é pra qualquer um Tô passando um mau veneno Se dedicando uma vida correta Sem vacilação na medida certa O que eu tô recebendo em troca É uma pá de brigada direta Melhor solteiro, bololopião Na garupeira, jogo o rabetão Se não me der o valor que eu mereço Agora aguenta a curação Melhor solteiro, bololopião Na garupeira, jogo o rabetão Só tá lá em casa a noite e madrugada Elas lindam bem, mano Preste atenção Já sou o pronto só Tu pega a visão que tá é nóis Tô intocado em prol de uma cena rica Uma fita que foi bem sucedida Vou sumir por uns tempos desaparecer Mas depois de uns tempos eu vou voltar Mais pesado do que tu imagina Trajadão no toque da nada cinza Fazendo as piranhas de todas quebradas Interesseiras se jogar Federal tá na bota, eu tô sabendo A falsidade encosta, eu me esquivando Humildade sempre prevalecendo E a conta bancária tá aumentando E ao passar dos anos Eu retornei pra minha comunidade E mostrei pra todos sem futuro Que hoje o pai tá chefe É o crime de verdade Quem tá é nóis? Entrega a visão, hein? No tempo da escola não me deu bola E agora eu tô de novo corola Como é que tá com as amigas que querem encostar minha vida? Tô firmando toda hora um mundão de ouro E aquela que não acredita hoje Quer dar valor bem que você provou Do seu próprio veneno você se afogou Um mundão deu volta E ela quer voltar pra mim Então senta e chora Vou atrás de ser feliz Rasgando os ditorais Tempo ruim ficou lá atrás E suas amigas me ligando Querendo colar Um mundão deu volta E ela quer voltar pra mim Então senta e chora Vou atrás de ser feliz Rasgando os ditorais Tempo ruim ficou lá atrás E suas amigas me ligando Querendo colar Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com o carro e disposição pra atacar O inimigo é par e pelas costas joga sujo Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar Moleque maloqueiro cresceu na periferia E hoje tá no auge Uma melhora de vida Coração batendo forte É nossa vez de brilhar Cada preto Uma hermosa A lágrima Vem a rolar Sei que eu sou meio louco Mas não desista de mim Eu vou dar o meu melhor O que for meu está por vir Obrigado a minha coroa Que sempre me adoiou E graças ao talhão Olha onde nós chegou Hoje eu acordei disposto a dominar o mundo Com o carro e disposição pra atacar O inimigo é par e pelas costas joga sujo Mas meu Deus é forte e nada vai nos derrubar 2018 forte abraço Aquele dia só produções Aquele dia só Aoagara Amo